Oi, como é que estão os seios aí? Com o passar dos anos, a ação da gravidade não perdoa e tende a colocar tudo pra baixo. Além disso, as fibras de sustentação da pele também vão se desgastando e não conseguem mais segurar os seios. Como é que a gente faz pra evitar isso? E quem tem silicone? Também corre esse risco? Eu sou Luana Coelho e nesse vídeo eu vou demonstrar um exercício e uma automassagem que vão te ajudar a combater esse probleminha. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever aí rapidinho e pra me acompanhar lá no Instagram, arroba Luacoelho27 também. Bom, direto ao assunto. Além da ação da gravidade e do envelhecimento das fibras de sustentação da pele, Um dos fatores que também podem dar essa aparência de seios caídos é a má postura. Muitas vezes quem trabalha nessa cadeia aqui, ó, como por exemplo eu que aplico massagens, quem faz muito serviço em casa, passa pano no chão, arroba muita louça, passa roupa ou simplesmente trabalha demais e desava no fim do dia. Ou ainda quem é muito tímida, que se fecha pro mundo de vergonha, tende a ter essa musculatura encurtada. E a musculatura das costas, fraca. Em consequência disso, geralmente os ombros ficam anteriorizados, ou seja, pra frente e rodados pra dentro, dando essa aparência aqui. E a coluna torácica, que é essa região das costas, acompanha o movimento, formando uma hipersifose torácica, a formação de uma curvatura mais acentuada do que deveria. Resumindo, postura errada é igual a seios caídos. Postura correta é igual a seios empinados. Se esses músculos aqui da frente estiverem encurtados, nós precisamos esticá-los, alongá-los. E se os músculos das costas estiverem fracos, nós precisamos deixá-los fortes, pra que eles consigam segurar a coluna reta. Pra ajudar a melhorar esse desequilíbrio postural, você poderá realizar diariamente esses dois exercícios. Entrelaça os dedos atrás do seu corpo e estique totalmente os braços ou atrás. Conte até vinte lentamente e descanse. Repita três vezes. Em seguida, realize movimentos circulares com os ombros, girando eles pra trás. Faça círculos grandes com os ombros e force bem eles lá pra trás. Puxe o ar quando estiver com os ombros em cima e solte o ar quando estiver com os ombros embaixo. Repita sessenta vezes. Depois disso, nós vamos passar pra nossa automassagem. Com a pele despida, sem roupa, né? Aplique um pouquinho de creme. Na região dos seios, do colo e axilas. Com a mão espalmada, separe o dedo indicador do dedo médio e massageie em cima e embaixo da clavícula ao mesmo tempo. Clavícula é esse osso aqui, que algumas pessoas chamam de saboneteira. Percorra esse caminho três vezes. Faça também movimentos lentos e em círculos na região da axila. Repita oito vezes. Com a mão espalmada, você vai realizar movimentos lentos e leves do bico do seio em direção à axila. Repita quatro vezes. Anda com a palma da sua mão um pouquinho mais pro lado e repita o movimento mais quatro vezes. E por último, você vai aumentar ainda mais um pouco esse caminho e vai repetir mais quatro vezes. Em seguida, pra finalizar nossa automassagem, nós vamos realizar uma manobra aplicando uma força moderada. Use o bom seios pra que você não se machuque, tá? Você vai posicionar as suas mãos num formato de letra C. E vai fazer movimentos firmes e com ritmo de baixo pra cima. Repita 60 vezes. Quando você terminar a automassagem em um seio, se olha no espelho e compare um seio com o outro. Observe se mudou algo e depois me conta. Faça, obviamente, nos dois seios. Dúvidas. Quantas vezes na semana devo fazer? Os exercícios você pode realizar diariamente. E a automassagem você pode realizar duas vezes por semana. Quem está amamentando pode fazer? Pode sim. Lembrando que os cremes pra massagem, nesse caso, devem ser neutros. E que a mamãe deverá higienizar muito bem a região antes de amamentar. Qual creme eu devo usar? O creme, gel ou óleo pra massagem é da sua preferência. Mas se o produto tiver algum princípio ativo pra firmar a pele, melhor ainda. Quem tem prótese de silicone também corre o risco de que os seios caiam? Corre sim. O silicone tem um peso que faz força pra baixo. Além disso, a ação da gravidade continua agindo e a fibra de sustentação da pele continua envelhecendo mesmo depois da cirurgia. É claro que isso varia de acordo com o tamanho do silicone e com a técnica que foi utilizada. Por exemplo, se o silicone foi colocado por baixo do músculo, a probabilidade dos seios caírem é menor. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem as suas dúvidas, compartilhem com as amigas, experimentem e depois me contem os resultados. Muito obrigada. Um super beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.